BATALHA DO SONHO QUE VOCÊS QUEREM VER SONQUER BATALHA DO SONHO QUE VOCÊS QUEREM VER SONQUER Bota aí, ó aí, ó aí, aí Bota cultural, batalha do SONHO QUE VOCÊS QUEREM VER SONQUER Bota cultural, batalha do SONHO QUE VOCÊS QUEREM VER SONQUER É meu aniversário na moral, mas horário do MC Orocha, manhã, fica já de presente de Natal Bota, quantos, vamos chegando, vamos chegando, vamos chegando, vamos ter o animal Vou chegando agora e tudo desenrola, o cara foi aqui na roda que tá de rosa Mas na moral, neguinho, é o verdadeiro, é o que tá rosa É a Peppa Preto, qual foi? Quando a pessoa pegou, acende, tamos chegando e fazendo agora o reto do Lazier Eu falei de que é pra neguinho, mas olha o tamanho do nariz, parecem um fujinho Então se ligou na sessão, te matou na hipogização, o que tá produzão Sabia por que, moleque, eu vou além Só porque você é do modo esta parte Tá pensando que é alguém Tô chegando, você mesmo não é de foda Sabia por que a minha rima é hora E ele tá ganhando dinheiro pra pagar a cerveja pra rapaziada Ei, 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 ei E aí, eu não tô ganhando dinheiro Só que eu ganho moral no aniversário E o seu pai não te deu nem um real, pedo Eu tô cheio de mulher e tô junto com meus irmãos Tá ligado, eu tava junto, eu tô à disposição Tá pra vir, peço pra uma bunda, o apeganistão Eu tô jogando, eu tô jogando, eu tô jogando, eu tô jogando Eu tô jogando, eu tô jogando, eu tô jogando, eu tô jogando Eu tô jogando, eu tô jogando, eu tô jogando sem camisinha Bagulho é doido e essa doeste inteligente No lação, papai, meu filha da bunda, eu tô jogando, eu trouxe teu presente Demorou pra cá, fé, tudo pegado é uma mulher Não sei e te quer, só um Zé Maré O pai é o Hannibal e dama, eu tô regi na caixeta Campeão, roda com a baguinha de cérebro, parceiro Tá ligado que tá indo, não é cabaco Batemão é uma mini trigo, se volta pros quatro braços É o terror com a rapaziada Enquanto você me critica Eu curvo com a namorada É o terror com a namorada É o terror com a namorada Obrigado, tu tá chapadão de laurão Meu nariz é grande o teu É igual a joga da minha foda Eu não vou te dar, eu não vou te dar Na moral, se eu não te dar nenhum tênis Não gostou da rima, que a canila no meu rap Pelo amor, eu não vou te dar Na sura, na sul, na norte O meu anorado não gostou de sentar no coste Na moral, se eu falei, volta pro quarto grau Teu aniversário? Presente de esculacho Beleza, mamangulha doido Na maior perezin já tá chapadão de bordo O bagulho é doido, zona oeste meio de brasa Sou transante pra caralho e modéstia a parte tá em casa O bagulho é doido, zona oeste meio da seda Aplausos Com a ponta e gira Se liga na parede Falou, falou, amiga, minha irmã é levada Mano Eu mando o flow Você mexeu na paiva e falou logo Antes do estilo Terceiro 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 Eu sou real É pescador E esse trato que você comprou Com a ponta e gira Se liga na parede Não se assanha Pelé é pescador Que na lagoa pegou Tom, que mandou 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 Aí Neguinha, vou olhar E tira foto Com o pirego Roupa na cama E não comeu ninguém Tom, que mandou Tom, que mandou Tom, que mandou Vem comigo, neguinho, cidade alegre Falando uma destra, tu não é estilista Meu som é milhão, eu cadê seu hit na pista Eu sou gay, tu falou que o Orochi não tá comendo ninguém Eu tá ligado, meu parceiro, eu não tô comendo ninguém Mas com roupa de cabeceiro, você vai comer alguém Se você vai dançando, se ligar no papo, eu chego representando Vagabundo, tá ligado, eu sou veste inteligente Parabéns, o teu presença é tratamento com dente É o goleiro do P.J. Orochi, aí! Orochi, aí!